Então, olha lá. Chegou o meu paciente. Isso aqui é uma imagem de sala de emergência, né? Tem muita gente que não é acostumada, já tá acostumada com o paciente, já chega bonitinho, limpinho lá na UTI, tá? Mas eu adoro uma sala de emergência, gente. Adoro. Independente disso ou não, eu trouxe essa imagem por qual motivo? Geralmente, esse paciente, ele vem imobilizado. E aí, você tem que se perguntar, porque faz diferença na sua... Tanto nas suas condutas mesmo, tanto respiratória, quanto se você for fisioterapeuta, por exemplo, ah, vai fazer fisioterapia motor ou não, posicionamento no leito, ou seja, esse paciente tem TRM, né, que é um trauma racemedular, porque isso vai também te limitar ou te possibilitar certas condutas. Você tem que se perguntar isso, né? Aqui, a questão dele ter TCE, a gente já falou, né? A primeira coisa que a gente vai identificar também. Ele tem TCE, né? Como que tá a tom desse paciente, né? Ele é um caso que precisa fazer uma neurocirurgia ou não? É um TCE leve. Ou ele é um paciente que a cabeça foi pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, não tem um sangramento ativo ali, mas ele tem um edema cerebral difuso, né? Por lesão adicional difusa. Aí é ventilação neurocrítica, tá? Quem não assistiu, vai lá assistir a água. Bom, e aí, o terceiro ponto, né, digamos aqui, seria... Ele tem trauma torácico? Olha só, ele tem escoriações no tórax. Se ele tem escoriações no tórax, possivelmente ele pode ter, tá? Trauma torácico junto. Então, você tem que palpar as costelas, né? Avaliar com cuidado o raio-x pra ver se você encontra alguma fratura ali. É, de repente, um paciente que você vai... Opa, tem um trauma torácico aqui, ele pode entrar numa condensação pulmonar, então você já, pra evitar, já vai usar uma pipezinha um pouquinho maior, né? Então, assim, se ele tem trauma torácico, isso vai te dar já um norte. Digamos que ele tem, um trauma aqui na cabeça, né? Tem ou não um TRM, seja em cervical, seja, né, lombar, região torácico, enfim, dependente disso. Mas eu não tenho lesão direta aqui no tórax, opa, pode ser que eu não tenha dificuldade nenhuma, a princípio, de ventilar esse doente, né? A não ser a longo prazo, obviamente, que esse paciente, ele pode fazer pneumonia azocomial, né? Enfim, aquela sequência de um paciente grave de UTI, tá bom? Tudo bem aí o raciocínio, galera? Vamos continuar, então, nesse mesmo contexto, né? Avaliar, então, o raio-X, ver se você tem fraturas de arcos costais ou não, né? Avaliar os seios cardiofrênico e costofrênico, ver se estão livres, ou seja, se tem apagamentos dos seios, opa, então certamente posso ter um derrame. Se ele é um paciente de trauma, certamente fala mais a favor de hemotórax, né? Se ele tem uma linha, pode ser grande ou pequena, né? Com essa região aqui, sem trama e hipertransparente, né? Sem trama e pretinho, né? Aquela imagem mais preta, né? Então, tá hipertransparente aqui. Opa! Então, me fala a favor de pneumotóris. Pneumotóris é um risco danado você ventilar um pneumotóris sem identificar o pneumotóris, tá? Vou falar um pouquinho mais na frente. Então, são situações que você tem que avaliar, tá bom? Então, sinais de derrame pleural, sinais de pneumotóris, tem que saber no raio-x a característica de cada um para você conseguir ventilar esse paciente com mais segurança, tá? Então, lembrando aqui, derrame pleural, apagamentos de seios e hipotransparência. Vai ficar mais branquinho. Se for um derrame muito extenso, vai desviar o mediastino para o outro lado, tá bom? Senão, não vai ter muito desvio. Mas, se tiver hipertransparente, que é a imagem mais preta, com ausência de trama e um desvio grande, pequeno ou médio de mediastino, aí já fala a favor de pneumotóris, tá? Então, saber o raio-x ali, avaliar o raio-x também é importante nesse paciente para que você ventile de uma forma mais adequada, beleza? Ah, tem lesão direta, né? No tórax. Pegou? Será que pegou o mediastino? Vou fazer o coraçãozinho aqui. Será que pegou o mediastino? Como que vai estar a hemodinâmica desse meu doente? Porque, às vezes, gente, ele está tendo uma queda da SPO2, não é porque ele está com uma dificuldade de ventilar, necessariamente. Ele pode estar instabilizando a hemodinâmica dele, ele pode estar fazendo um pneumotórix hipertensivo, né? Então, são situações que você tem que avaliar e se perguntar o tempo inteiro para esse paciente, principalmente esse paciente que pode traumatizar da agulha, beleza? E eu vi o exemplo aqui de pacientes queimados. Isso aqui foi um caso famoso, né, em Rondônia. O paciente se queimou e ficou andando no mundo pela rua, né? Enfim, era, se eu não me engano, um morador de rua mesmo, né? Então, assim, é paciente diferente, tá? Isso aqui é um outro paciente, um outro exemplo de paciente grande, queimado. Às vezes, gente, esse paciente não tem lesão nenhuma pulmonar. Mas é um paciente que faz muita, Sara, devido ao aumento da permeabilidade dos vasos, devido à lesão mesmo, né? É a questão da fisiopatologia, realmente, desse paciente queimado. Então, assim, é um paciente muito complicado de manejar. É um paciente morredor que a gente fala, né? É um paciente que tem alta mortalidade. Então, numa fase inicial, você já tem, você sabe, olha aquela pergunta que eu falei, né? Quais são as complicações futuras, né? Você sabe, nossa, o paciente grande queimado, ele faz muita Sara. Então, se você já fazer uma ventilação mais protetora, utilizar um pouco mais de pipa ali pra evitar a invasão ali nos alvéolos, vai ser bem-vindo, mas também com cautela, sem necessidade de você extrapolar, né? Sem uma avaliação adequada, uma indicação adequada desse doente. Mas são coisas que vão te dando um ódio, beleza?